Gente! Começando mais um vídeo de Tomb Raider. Só uma observação aqui no meu computador, gente. Tudo bem. Aceitar a missão, sim. Território perigoso. Aceitar a missão, sim. O Jacob estava certo sobre você. Observação aqui no meu computador, gente. Apenas sogra. Apenas sogra e fжam. Aliás, você está. O cuidado, gente. Droga, que dificuldade que eu estou tendo aqui dentro. Putz grira meu, muito trabalho eu tive aqui. Tive muito trabalho aqui gente, muito trabalho mesmo viu, eu achei que ia ser mole mole, mas eu vacilei muito, joguei muito mal essa missão aqui. Batejado fuzil. Ok. 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 Passei dele ó, putz grilo Tive muito trabalho nessa missão viu, putz grilo, combrar a cara dele Missão completa